Opa, arranquei o dentinho de baixo, percebeu? Aí saiu sangue, né? Chorei sem querer, né? É que a mamãe já decidiu arrancar. Agora, agora de noite, vixe, o dente tava mózinho de baixinho, tá? Aí, aí conseguiu arrancar. Aí tá, na próxima vez, rebentou o fio, né? E depois sentou de novo, rebentou, mas aí tentou outra vez. Aí quando foi arrancar, arrancou e o dente voou, voou pro chão. Aí mamãe tentou eu procurar, aí ela não achou. Então, aí eu tive que lavar a boca com água e sal, né mãe? Aí por isso que teve que arrancar o dente. Aí o dente voou, mamãe achou, né, no chão. E aí ela colocou no potinho onde que tá meus outros dentes. O dente de cima é o próximo. Foi isso que a mamãe quis dizer. Ele vai ser próximo. Amolecer mais. É, amolecer mais. E o levo tá aqui de boa. Bom, neném, final de semana... Vou pedir pra sua mãe buscar você, tá? Faz tempo pra... Tchau, tchau, tchau. Obrigado.